Quando Angélica o prometa Neste mundo é destruir Por meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa Essa vai cumprir Quando Angélica o prometo Quando Angélica o prometo Agora você vai acolhendo Agora Angélica o prometo Quando Angélica o prometo Quando Angélica o prometo Neste dia nós estamos chacagando Jesus Nós estamos chacagando Jesus Quando Angélica o prometo Quando Angélica o prometo Quando Angélica o prometo Quando Angélica o prometo